E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Gamer Pro e hoje eu estou aqui em mais um vídeo com o primeiro vídeo com o Bushido Bear Que é um jogo onde você é um urso ninja que tem que matar criaturas E é, é isso que é o jogo, você tem que derrotar o máximo de ondas possíveis e daí você ganha moeda para conseguir novos ursos Para ter chances de conseguir novos ursos e espadas e é, é disso que eu saí sobre o jogo Mas bom, vamos lá, acho que estou perdido, essa floresta é muito confusa Ao voar, jovem urso, é perigoso andar por esses bosques sozinho Espíritos do mal estão por toda parte, eu devo saber Eu sou o guardião da floresta Eu defendi esse lugar por centenas de anos, mas estou ficando muito velho E já passou da hora de treinar meu substituto Talvez não seja o incidente que tenhamos nos encontrado Substituto? Olha que alinhador Traz-se um caminho próximo ao inimigo para atacar Nem todos os inimigos vão ser assim não, tá? Quer dizer, nenhum inimigo vai ser assim Então eu sei que eu já joguei esse jogo Traz-se um caminho entre inimigos Nunca toque inimigos Só que eu ia fazer um teste Replay Aqui Aqui, ó Nossa, eu já joguei esse jogo aqui É Nossa, muito bonito Ok É o outro que eu vou Ok, obrigado Toque para se esquivar das flores Nossa, eu estou... Eu fui bem mal agora Foi muito mal Mas é fácil Aqui, ó Faz assim, faz assim, faz assim Evite o círculo de invocação de inimigos Ataque os invasores Meu instinto estava certo Você tem espírito em guardião da floresta Ou alguma coisa assim Bom, aqui nós poderemos customizar Eu vou ficar com um rastro vermelho, né? Espadas eu tenho um Rastro eu tenho esses dois Vou ficar com um rastro vermelho Vamos dar um pouquinho Vamos ficar com um rastro branco São os dois ângulos que eu tenho E tenho várias missões Ah, não Novas missões são geradas no início de cada dia Verifique novamente amanhã Ok Bora lá, jogar Daí Daí que eu joguei, né? Eu fui até a caverna de cristal Tem vários E os inimigos vão mudando, né? Tem vários mapas Demônios estão atacando a floresta Nossa Onde está o guardião da floresta? Da floresta? Não vejo ele em lugar nenhum Ah, eu acho que ele foi dar uma dormida Meu querido amigo Parece que sobrou pra mim combater Para nós, que você só é o urso Eu vou fazer todo o trabalho Ah, não Eu já perdi o início Ok Não corra de cabeça para os inimigos Elize perto deles E deixe suas espadas fazerem o trabalho sujo Ou tudo o trabalho sujo Alguma coisa assim Ok Fiz combos Olha Uhul Ai, quase que eu perdi Uhul Tome Ih Sou muito rápido Esse daí Aqueles dali eram uns arqueiros de flecha Não Vai ser arqueiro de tocha Não é com certeza Ah, não Tem um negocinho ali E eu me ajudar com outros inimigos Ah, ok Fácil Só Mas que facilidade Sou o melhor Eu sou o melhor Por todos os tempos Eu não sei se o que Nossa Isso que eu chamo de habilidade Habilidosa Habilidade Habilidosa Eu não tenho habilidade E tenho habilidade Acho que eu sou mais habilidoso Não, não Primeira faixa Que eu deixei ele destacar Ok É só você não querer ir com tudo Aqui, ó Isso daqui te deixa invencível Mas é por pouco tempo Aqui tá o boss, né Tá o boss Ok Depois vai lá e aparece dois Desse daqui Depois vai lá e aparece três E vai assim Ah, não tem dificuldade Tem um dos, em um dos mapas O boss parece uma batalha de Undertale, né Provavelmente Você conhece o jogo Undertale Aqui Quem não conhece o jogo Undertale É É Bom, mas Ainda tá muito pra frente Então Nesse vídeo Não, esse Eu não vou conseguir trazer O mapa nesse vídeo Mas eu não vi esse daí Eu não vi Meu dedo tava em cima Nova onda máxima Você superou 82% Dos jogadores Nossa, a segunda partida Que eu joguei Eu já 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 superei 82% Que a pessoa mais Superou do que isso Tem, né A pessoa que Conseguiu Superar 100% Até É Melhor, né A derrota não é o fim Com treino Você vai aprender A durar mais Na batalha Ha Você achou que Eu estava dormindo Em serviço Não Isso foi um teste Eu definitivamente Não estava Tirando uma soneca De qualquer maneira Você é um verdadeiro Guardião da floresta E é hora De encontrar Seus ancestrais Toca no santuário Os espíritos Dos antigos Guardiões da floresta Descansam aqui Por toda a eternidade Ok Convoca os doando Moedas para o santuário Eu lhe dei Algumas moedas Use-as para fazer Uma doação Ao santuário Agora É Ok Daí eu vou conseguir Aqui ó Uma ficha de urso Solitário Olha Uma ficha de filhote Solitário De urso Filhote Solitário Devagar Mas difícil De acertar Ok Daí agora A gente Vai ter um companheiro Que agora A gente pode escolher Os dois Eu vou Vim com esse aqui Primeiro Para a gente Testar Que ele é bem devagar Mas depois Vocês vão ver Que depois Dá para Ter melhorias A gente vai fazer Melhorias Nos nossos ursos Tem várias Ok Mas eu fui muito ruim agora Que é o Vingar Filhote Solitário Vingança Se tiver mais De três ursos Ou três ursos Três ursos Não mais Você daí Pode Fazer Vingança Final Alguma coisa Assim Não é Que daí Você praticamente Tem três chances Para você conseguir Bater um novo recorde Já era Muito fácil O que? Opa Não Não O negócio aqui Pega a invencibilidade Aí Agora sim Agora sim Agora sim Eu consigo Que daí Mesmo se eu encosto Eu tenho a invencibilidade Mesmo se encostamos Eu não vou mover Não é uma pena Que dura Tão pouco Só porque é bom Dura Eu posso Eu tenho a invencibilidade Eu tenho a invencibilidade Eu tenho a invencibilidade Espero Espero que eu consiga Super Não é uma recorde Que é Que é a onda 19 Esse escudo é muito bom É a melhor coisa do jogo Escudo Que ele dura um pouco E é praticamente Como se tivesse dor Porque ela é bem mais rápido E ela também Ok Eu não acredito Eu ainda estou conseguindo Nossa Também aqui Opa Opa Não Mas que coisa Foi até a onda 17 Ok Olha lá Novamente Última partidinha aqui Última partida Se eu conseguir 100 moedas E desboar Que é mais alguma coisa Eu Vou lá e E E vou Doar 100 moedas Para o santuário Caso 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 Eu libere alguma coisa nova Eu Eu jogo mais uma partidinha Porque esse jogo É viciante Estado Uou Ubilidade Opa Tem uma Sala Que o buraco Fica seguindo O ponto De invocação Círculo De invocação Alguma coisa assim Vai ficar Seguindo Onde você Para Que Os bichos São invocados Ok Ubilidade Poder Sou todo poderoso Ah não Ah não Por que você Foi acabar Escuro Mas olha Cheguei a 1 Da 9 Com aquele O ruim É que ele Como ele é Pequenas espadas Eles são Um bem É Chatinhos Também De São bem Chatas De acertar Nos inimigos Fica difícil Acho que eu gosto De colocar ele primeiro Porque depois O jogo Vai dificultando Sempre o jogo Dificulta Mais pra frente Daí eu jogo Com Sempre deixo O urso Que eu sou melhor Que eu jogo melhor Que eu jogo melhor Com O meu Favorito É o urso Esfumaçado Que é O próximo Daqui Que é Ele é uma beleza Que ele teletransporta Ao invés dele ficar se movendo Então Não tem nenhum problema Assim Pois é Não vai dar Hoje não foi meu dia Aqui ó Vocês estão indo bem Jovem guardião Mas você Ainda tem muito A aprender Encontra-me No dojo Ok Verdadeiros Guerreiros Requerem Velocidade Força E espadas Absurdamente Grandes Que é o que o pequenininho Não tem O filhote solitário Você pode melhorar Suas habilidades No dojo Com moedas Selecione O urso Que você gostaria De melhorar E toque E toque Melhorar E toque Sobre uma habilidade Para melhorá-la Ok Tá aqui Não Flechas voadoras Eu vou melhorar Eu vou perder Praticamente Todas as moedas Eu não vou conseguir Usar Usar Em mais nenhum Eu poderia Upar Duas Duas Habilidades Aqui do Urso Ninja Ou duas Aqui também Mas eu preferi Upar o ataque final Que é bom Tá Esse aqui O ataque final Também é bem bom Aqui vai fazer Praticamente Igual Os Ursos Ninja Aqueles 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 fazem Porém 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 Calma aí Você tem que fazer um combo Eu não Provo Como é Sai Abandonar Ok Bom Vamos lá Vocês viram Aí vai melhorando Mas bom Só que vocês tem gostado Do vídeo Se vocês querem mais Esse jogo Comentem Que com certeza Eu vou trazer Deixa um like Também Deixa um like Comentem E se inscrevam Descrição É muito importante E depois Ativizando E até o próximo vídeo Nossa Eu tô muito deficiente Como eu não morri Como eu não morri Corre 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 Senção de nada É É É Próximo Ó Só Tróis É Pra eu comprar Um biscoito